Parede interior anti-hyper-extensão. Galera, isso aqui é um fenômeno. Prancha box, isso aqui. Marvado? Tá difícil, sobe. Quanto mais alto, mais fácil, simples. Super homem ajoelhado. Ajoelhou. Aqui, pra cima. Pra cima. Não é pra frente, não é diagonal. Pra cima. Porque quando a borracha tá... Quando a mão tá lá em cima, acontece isso. Eu tenho que evitar isso. Trabalhando com o abdômen. Pra cima. Não é assim. Pra cima. Super homem. Fase 1. Prancha. Ao invés de fazer prancha box, pode fazer prancha box. Prancha step. Prancha chão. Prancha alta, com os braços, como se fosse fazer um apoio. Prancha uni. Então eu vou tirar uma perna. Prancha normal e tiro uma perna. E a gente vai evoluindo pela fase. A gente tá evoluindo só pela predominância. Não sei se vocês conseguiram compreender qual é a lógica aqui. Eu tô indo só pela predominância de parede anterior anti-prestensão. Prancha bola. Ele é um pouco mais difícil por causa da instabilidade, né? Aqui. Prancha bola dinâmica. Ele é um antecessor à rodinha. Pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Então aqui a gente já tá ali na fase 3. A dinâmica é fase 3, tá? Aqui, ó. Prancha alta, bola flex. Então vai ficar uma prancha alta puxando a bola. Um. Dois. Pode fazer um apoio com a puxada. Enfim, daí vai da tua criatividade. Querer deixar o treino um pouco mais difícil. E, ó. Fase 4. Não tem TRX aqui. O pé tá no TRX aqui, ó. Esse aqui é difícil, tá? É mais difícil que a bola. Então é... Dá pra fazer dinâmico. Esse também. Vocês estão enxergando aqui, galera? É inteligência do treinamento físico, que eu chamo.